Tentativa de fuga na penitenciária José de Ribamar Leite, antiga casa de custódia. Os presos chegaram a fazer um túnel, mas foram surpreendidos pelos agentes penitenciários. 210 presos tentaram fugir por volta das duas horas desta madrugada da penitenciária José de Ribamar Leite, a antiga casa de custódia. Agentes penitenciários encontraram um túnel de 100 metros por onde os presos pretendiam escapar. A Secretaria de Justiça do Estado informa que os detentos envolvidos na tentativa de fuga foram removidos para uma cela isolada e o buraco foi tapado. Ainda de acordo com a Secretaria, não houve motim nem confronto e será avaliada a necessidade de transferência.